Música Beleza, então, galera, estamos aqui de volta com mais um vídeo da nossa série de Rune Factory 2 Para o episódio de número 9 e vamos dormir E bem, vamos começar aqui o dia já dando um corre E eu vou tirar algumas coisas do meu inventário, tá ligado? Tipo, na moralzinha, eu não estou, tipo, usando um monte de coisa daqui, tá ligado? E não tem por que estar comigo agora, porque eu não vou realmente utilizar nenhum momento logo Uh, eu não plantei a coisa, fã Tá, o resto eu acho que dá para deixar Uh, só vocês que não, é Ok Deixa eu colocar isso aqui aqui para eu poder jogar ele lá para cima Tipo, na moral, eu estou ficando irritado já com as minhas coisas, minhas ferramentas suas lá embaixo Ok, nice Beleza, então, vamos lá Porque, bem, tá pronto? Não, what the fuck? Mano, o que é que não fica pronto minhas coisas? O que é que não fica pronto minhas coisas? Fala para mim Quem responde essa pergunta aí para mim, por favor? Eu sei, porque, tá? Não precisamos ficar chateadas Tá, vamos vir aqui A gente já aproveita, já molha É, infelizmente elas apodreceram, porque eu plantei tomates por algum motivo aleatório Eu sou, aparentemente, burro Então, yay Tira essa porcaria daqui Vale nem a pena vender Vale quanto isso aqui, vamos ver Vale um gold Acho que não, né? Acho Que não, né? Dá-lhe Agora, o que eu vou fazer é Eu vou desequipar E vou equipar Porque senão ela vai para lá embaixo Agora sim Então tá Uh, pera A gente ainda tem coisas para fazer aqui Que é tentar pegar a Camarine para a Yue Putz, pelo menos umazinha, né, meu consagrado Só para manter a... Ah, não Uh, nice Para manter a média Vamos ver Tem... Nope Uh, ó Isso aqui Isso aqui é a área de Poison Elas podem spawnar Ai, ai É triste quando elas spawnam É bem triste Tá, vamos vir aqui Uh, oi Bom dia Eu viajei o mundo inteiro a negócios Esse país, Norad É muito pacífico Mesmo que todos estejam Ao redor estejam em guerra Eu nunca pensei dessa maneira É quase um milagre Eu não tenho vida suficiente Para fazer negócios em lugares cheios de Tiros Ultimamente Ultimamente Eu estive ficando dentro do reino de Norad É muito onde é seguro Isso aí, minha querida E se depender de mim Talvez você fique para sempre Não, ela não vai Tem outras coisas que acontecem mais pra frente Obrigado Vamos ver Será que ela subiu Eu quero saber Porque eu quero ver se eu posso Não, subiu Quero saber se eu posso fazer Eu tenho a quest dela Mas é Certo Vamos limpar Então a gente só precisa de uma área aqui Vamos fazer de mais do que isso Então vamos limpar Vamos usar o meu machadão Cara, já vamos pegar tudo Opa Tipo, na moral Peraí, te adotar aqui Dá-lhe Ela estava ali do lado, né Eu só vou precisar organizar depois Não Uma Ué Ah, obrigado Ok Ok Tá, só vou precisar então pegar isso aqui E jogar aqui em cima E tá Safe Nice Tá, ainda tem coisas pra eu ir fazer A Yui tá saindo Indo trabalhar Então eu não sei ainda se eu vou ir com a Yui mesmo Ou o que que eu vou fazer É o que eu preciso Tchau Não preciso muito de dinheiro Logo, logo Nosso morango começa a dar frutos Então E daí ele dá mais frutos do que eu vou realmente precisar Então, e aí Daí que é divertido Ah Tá, eu não quero fazer essa quest Enquanto não der pelo menos um double drop De aquamarina Sem meme Oi Bom dia Tá, mesma coisa que ela sempre fala Né Então Whatever Whatever Tá Vamos pegar meus Espadão O Espadão Uh, ele ocupou alguma coisa Uh, quality cloth Ok Dá-lhe Faltam Todo o resto Mas é Só pra dar presente Essas coisas, tá ligado Então, meio que Whatever Não tem realmente Mas, nossa Que necessidade Tá ligado Não, não tem Tipo, a gente podia tá fazendo igual a gente tá fazendo com a Sess Né Tipo, conseguindo um monte de drop dela Olha isso Mais duas aquamarinas É Ametis Desculpa Tá Vamos voltar Já pegamos duas ametis Tá ligado Não tem por que pegar mais Então é Vamos ver se a gente acha Então elas A Sess A Sess É fácil achar Né Ela tá sempre aqui E só um instante Que meu fone desencaixou Pra variar Primeiro da série Né Primeiro desencaixado da série Olha só que abenço Bom dia Eles dizem que A humanidade Primeiro apareceu Em Norred Onde você acha que os elfos vieram? Chiranos Chiranos Bom dia Bom dia Four leaf clover Tá Ela gosta de four leaf clover Ah, cara Eu tenho que fazer isso Pra dar pra ela, velho É, eu sei que você gosta de white cabbage Eu nem olhei, né White cabbage Coitado, mano Que mancada que dei com ele Pumpkin É, eu tô fazendo Potato É, eu tô ligado Sim, calma Tá chegando Tá chegando, seu Seu também, velho Seu também Ai, ai Ah, certo Dorothy não tava ali Ela deve tá ou lá em cima Ou em algum outro lugar Ah Vamos fazer isso daqui Do Byron Depois Vamos por enquanto Tir pra cá Oi Good morning Good morning Uh, ela tá aqui Nice Oi Pumpkin tomato Uh, peraí Deixa eu ver uma coisa O que você tem em estoque, minha filha Uh, ela vende as ervas Todas, praticamente Então se precisar Dá pra comprar aqui É baratinho Tentinha Bem barato Ela vende até essas Nice Fórmula A Neutral agent Ok É, a Fórmula A é um pouquinho, cara Holy Oi Bom dia Uh, o que é, Kyle? Você não agir Não precisa agir tão surpresa Eu sei que você tá vendo Seu gusbando, mas Tá, eu só tenho dois peixes Hoje eu vou Farmar um pouco de peixe Isso é pra mim Eu realmente gosto de Char Eu sei Será que Será que Uh, a Natalie subiu pro 2 Nice Não, elas não Fuck Tá Mas é, agora Eu tenho várias pessoas Em um de amizade Legal Yeah Ok Ah, tem gente que eu não sei Parece que é mais difícil subir que outros Olá, Barat Que é Só se perguntando Salmão Eu tenho que até De formar salmão Pescoitado, velho Tá Pra você é isso aqui Toma Eu sei que você ama Ah, certo Vamos falar então Com o Sr. Tatiana Oi Bom dia Ah, bem-vindo A Primavera é um ótimo Tempo para comprar Espada de Mamão Ok Tudo bem Tudo bem Uh, verdade Eu não fui checar se já Se já veio O novo pack, né Puts Tchau Ok Ah Eu sempre tô dando uma olhada aqui Certo Não subiu também Vou falar com o Jake Ok Ele me ama Sem sombras de dúvida Tá Vamos ver Liberaram algumas novas quests Eu tenho certeza Sim Liberamos a primeira Da mana Ok Douglas A gente já tem Alicia A gente já tinha Barrett Byron A gente tá fazendo É, não liberamos não A Natalie não deu quest Por que será? Hum Hum Tá Vamos falar com o Byron Primeiro Fale, meu querido Sr. Byron É, prefeito Byron Eu vi a bulletin board Que você está procurando por pessoas Para patrulhar a cidade, correto? Ah, Kyle Sim, isso mesmo É parte do meu trabalho como prefeito Proteger a pacífica vida diária De nossos cidadões Mas eu não posso fazer isso sozinho Então eu estive procurando por pessoas Para me ajudar O que diz, Kyle? Você irá tentar Eu ficaria muito Eu gostaria muito De sua ajuda E manter a nossa cidade segura É claro Eu adoraria fazer parte disso Ah, você iria? Magnífico Nesse caso Por favor, vai e fale com todos Na cidade Para ter certeza Que nada está errado Uma vez que você falar Com todos Venha de volta E relate para mim Estou contando com você, Kyle Ok Eu preciso Eu espero que ninguém precise Sua ajuda É claro Claro Ok Vamos começar aqui então Eu irei andar pela cidade E fazer certeza Que ninguém tem problemas Está tudo ok aqui Eu aprecio você cuidar da cidade Mas eu não acho Que eu preciso de nada aqui Entretanto Ei, Roy Estou patrulhando a cidade No momento Algo acontecendo Não, não posso dizer que há Uou, um patulheiro Isso é tão legal O que foi, Kyle? Come, você tem algo em comum? Eu estou patrulhando a vila agora Algo em comum? Nada Mas parece algo interessante E aí? Estou patrulhando a cidade Para ter certeza Que nada está fora do comum Você, algo estranho Aconteceu ultimamente? Você está patrulhando a cidade? Isso soa como trabalho duro Não, não há nada em particular É, isso é bom Escutar Nice Você tem algum problema Com algo, Cecília? Eu estou checando as coisas Pela cidade no momento Não, não posso dizer Que eu estou É bom ver que você É tão considerado, Kyle É um trabalho, minha filha Algo errado, Max? Estou procurando Por coisas incomuns na cidade Você está? Obrigado pelo seu trabalho duro Bem, no momento Não estou tendo nenhum problema Não que alguém Ouse mexer comigo De qualquer maneira Claro É, você vai fazer um pedido Para eu aquebentar eles, né? Herman Notou algo em comum ultimamente? Estou andando pela cidade Tenho certeza que tudo está bem Nada em comum? Não Algo em comum? Não Eu não posso dizer que eu tenho Rosalinda, estou patrulhando a cidade Para ter certeza De que não há nada Fora do comum Você notou algo estranho? Algo estranho? Nada em particular Obrigado pelo trabalho duro, Kyle Acostando o olho Ah Ah Ok Próxima parada Pra cá Você notou algo em comum Ultimamente, Ray? Eu estou andando pela Andando por aí Patrulhando para ver se tudo está ok Algo em comum? Tudo está Tudo bem por aqui Nice O que podemos fazer Para você hoje? Nada ali Algo errado? Eu esti procurando Pela cidade Por coisas incomuns Obrigado pelo trabalho duro Mas não há nada Fora do comum por aqui Estou patrulhando a cidade Algo fora do comum Para relatar Algo fora do comum? Eu não acho Boa sorte com a patrulha Obrigado, minha querida Oh, Barrett Algo errado? Não, não Realmente Isso é bom O que é? Não tem nada errado Sou trouxa Você notou algo em comum Na cidade, Douglas? Estou patrulhando no momento Algo em comum? Não vi nada? Olhe para você Patrulhando e tudo mais Mano, algo que Preciso de ajuda? Algum problema? Só estou patrulhando a cidade Nada em particular Boa sorte na patrulha O que foda vai ser Falar com a Julia Porque ela não vai deixar eu entrar Até as 3 horas Então, e aí? Eu só vou deixar ela de fora Para ser fácil Jake, estou andando pela cidade Tenho certeza que não há nenhum problema Está tudo ok aqui? Problemas? Não, não há nada errado aqui, mano? Ah, isso é bom Eu estou patrulhando a cidade Checando se algo Se tudo está ok Algo para relatar? Nada em particular Falta trabalho, Caio Obrigado Tá, eu só precisava Da Julia, velho E da Alicia, na verdade Falta a Alicia também Eu esqueci dela Eu completamente esqueci dela Olá, Alicia Alicia, algo te incomodando? Estou andando pela cidade Tenho certeza que não há nenhum problema Não, nada errado aqui Eu não vejo nenhum problema no momento Mas Para cá não vai ter ninguém Para cá não vai ter ninguém Ok Se eu tentar relatar para ele de volta Será que Dá certo? Eu acho que não Volte quando tenho falado nos rounds Estou contando com você Tá, deixa eu dar uma olhada aqui Então Sobre O que a Julia faz Eu acho que ela fica parada Dentro da Da Beth House só Falar bem a verdade Deixa eu ver o horário dela Schedule Não Droga Não tenho Schedule dela Legal Certo Então é isso para 3 horas Manda a mandada por aí Ver se a gente acha alguma coisa Acho que não vai ter nada Mas acho que ela não vai dar por aqui No caso Ela deve estar trabalhando Com certeza Deve estar trabalhando Deve estar parada Na casa dela Sei lá Limpando Banho Sei lá eu O que ela está fazendo Alguma coisa Tá Vamos então Vamos dar uma entrada Na nossa fazenda De novo Porque né Pegar Mais madeira É muito bom Ok Temos que colher Bastante desse lixo Nossa Nem tem muita madeira Holy Tem nada de madeira A gente já vende Tudo de uma vez Já faz uma graninha Já faz uns trocos Pra pinga Já é algo Já é algo Cara Eu preciso comprar Mais um morango logo Deixar logo Todos os 4 A fulva A porta Nossa Mas imagina Dinheiro que eu vou fazer Maluco Uh A gente precisa decidir Uma waifu Quando a gente tiver Uma waifu Realmente A gente pode dar Um step up No jogo Porque literalmente É Casar o primeiro passo Daí a gente tem que fazer Um outro negócio E jogar acho que por um ano Bem que quando eu for jogar Eu só vou estar Tipo literalmente Estacando Recursos Pro filho Tá ligado Eu vou ver o que ele precisa E vou tentar Dropar Durante esse um ano Talvez eu faça Eu acho que vou fazer em live Porque literalmente Se bem que eu posso ir Fazendo os eventos Que eu ainda não fiz Quando eu já tiver uma waifu É Isso é bom Na verdade eu não sei Se é um ano mesmo Acho que é um mês só Que demora Não é um ano Tá duas horas Falta uma horinha Mas uma horinha A gente já pode Meter o pé pra lá A gente já passa Em algum lugar E vender O lixo Que eu peguei do chão Só o lixo Que for útil Eu vou guardar Cara Olha o tamanho De esse campo verde A gente não vai conseguir Mano Terminar antes das três Sei lá velho O spawn é Tudo bem que faz um tempo Que eu não limpo ele Também né Então meio que tabela Ele tá cheio de lixo Meio que tabela Mas é A gente vai precisar Realmente de recursos Só com o filho Com o Caio A gente não vai precisar De nada No caso a gente No caso né A gente pode escolher Entre menino e menina Pro filho E é claro Que vai ser menino Porque né Tem que ter waifu Até pra criança Fode Tá ok Olá Algo errado Julia Estou patrulhando Na cidade agora Algo errado Não não Nada Isso é bom em escutar Terminei Bem bom trabalho Como estão as coisas Nada para relatar Tudo parece bem Bom Estou feliz em escutar isso Outro dia pacífico Em nossa cidade Tudo graças a você Eu não iria tão longe De qualquer maneira Aqui está o seu pagamento Somente use Mostre um pouco De minha gratidão Obrigado Mil gold Obrigado Estou procurando Estarei procurando Para você de novo Se eu precisar de mais ajuda Ok Boa tarde Você comeu o lanche já Porque julgando pela maneira Que você está andando Parece que você esqueceu Poxa Poxa Pera é Vamos vender o lixo Chama de friend O cara que pode ser Que né Faça coisas com a filha dele Amigo da moça Tá Vender aqui Não tem mais nada Não Tudo bem Temos 3,6 centos De dinheiro Tá bom até Tá Temos Barret From Unmounds Cara Forleaf Clover Espero que eu não tenha Que fazer um Vamos fazer essa quest Dela então Eu acho que é só pegar No chão Ah eu acho que ela está Tá em casa É Você viu meu post No bullet board Ótimo A coisa é que Eu realmente quero Amo Trampo de quatro folhas Então gostaria que você Encontrasse um para mim Kyle Sem problema Mas por que um Ah bem Você vê Não importa Não é Eu somente Quero que seja você Que faça isso Para mim Kyle Então você irá É ok Sem problemas Obrigado Você pode encontrar Um trampo de quatro folhas Em Blast Island Center Seria duzentos gold Quando você Acabar Rápido Ah O trampo de quatro folhas Deia valer tipo Sei lá Um K No mínimo Dela vai Fuma escamar Nessa troca Mas tudo bem Ah Bem Kyle Uma coisa que Por que que eu tô Tão decidido Não é tão decidido Mas por que eu estou Focando a Yui É muito triste a Yui Porque Quando você Casa com algumas Outras garotas Que tem rival O rival Automaticamente Casa com a Yui Ou seja A Yui é muito Step Eu fico muito triste Com isso Cara Eu fico muito Sede Ela não Ela não merece Isso Ela não merece Ela é uma garota Tão doce Todo mundo Só usa ela de Step Nossa Fico nervoso Com umas coisas Dessas Espera Quanto que vale Essa bosta Dois de quatro Escapado Você encontrou Outra de quatro folhas Obrigado Estou feliz Eu não Talvez a leitura De luz Estivesse certa Depois de tudo Leitura Nada Nada Obrigado Aqui está O seu 200 gold Em retorno Eu também tirarei 100 madeiras Agora a gente tá conversando Eu tenho certeza Que você pode usá-las Para algo Eu posso Obrigado Espero que eu posso contar Com você Se eu precisar Se pode Tá Vamos dar uma olhada Eu tenho 491 Madeiras Nice Dá para fazer mais uma quest Vamos tentar fazer a do Barrett A verdade não sei onde ele tá Vai ser um pouco difícil Fazer a quest dele Douglas Douglas eu sei onde tá Vamos fazer a quest do Douglas Uma das primeiras Eu acho que depois Eu vou fazer a da Alicia Mesmo que eu vá perder dinheiro Mesmo que se dane Tá ligado Olhou o bulletin board Não é Eu queria que você me trouxesse Um bullhorn Da Trist Forest Spring Clearing Tânia tem seus olhos nele Eu tiro aí 100 gold em retorno 100 gold Mano Por que que essa família É tão pão dura Mano Tudo bem que eles me vendem Estão deixando eu morar de graça Na fazenda deles Né Também Me deram praticamente Um puta de um desconto No Ué não é aqui É o primeiro mapa Uh pera Não não tava bem Ok nice Ah Spring Clearing Só pode ser aqui É aqui Ah tá Passei do lado Tá ligado meu Tá precisando voltar lá Antes das seis Senão ele fecha E eu não consigo entrar É triste Porque só amanhã Dá tempo de falar com a Rosalinda ainda Você encontrou Nada mal criança Nada mal mesmo Estou começando a gostar de você Uma promessa Uma promessa Que vai 100 gold E aí Oi Olá Algumas vezes eu tenho Uma Grande apetite Eu acho que eu sou A filha de meu pai Algumas vezes Quando isso acontece Eu acho que Eu gostaria de uma Sweet potato Que eu tento me distrair Mas ele ataca de volta Eu só fico mais com fome Infelizmente não dá pra gente Cozinhar Então dá pra gente fazer Uma sweet potato Igual essa daqui Como é que eu posso dar Essa daqui pra ela Minha favorita Obrigado Então se pode a gente Pega a quest dela Deixa eu dar uma olhada Não Não Pegamos sim Por favor me encontre Uma maçã Nice Não temos mais alguém Com relacionamento Ok Ok já temos Eu e Rosalind Cecília Dorothy Mana Falta Alicia Julia Só as duas Só Bem A Julia Eu preciso do toy Herb E Alicia Eu preciso de Strawberry Mas é Logo logo Seremos escamados Por ela Então Meio que dane-se Vai ficar bem Chateado Então é Ah O que a gente pode fazer Clã Vamos pegar madeira Na Eu vi que tinha um Lampizão de madeira Na floresta Oh tem um pequenininho Aqui também Woolly Será que muda o bicho? Muda pra Aranha Aranha Não Au Tá Vamos matar logo Essa bosta Ok Esse bicho Tem um pouco Mais de vida É Os spawners Esse jogo Tem um pouco Mais de vida Do que do outro O item Dele ainda O que eu vou Segurar comigo Porque Né Itens Não dropam Nesse jogo Então E aí E aí Piu Ok Eu devo estar Quase com uns 500 de madeira Que é muito bom Se você parar Pra pensar Mas é Opa Ah Certo Vamos ver Quanto de madeira Eu tenho 512 Nice Falta 500 Só E é claro Casar Também é bom A cor da guerra About magic Hum Ok Tá Acho que aqui não tem nada Né Ah não há nada Quente Legal Bem Eu não sei se tem algo Pra gente interagir aqui Dentro da casa Acho que não Pode dormir aqui Se a gente quiser Vamos dormir Verdade Eu vou estar parando o vídeo Por aqui Galera Se você gostou do vídeo Deixa aí aquele gostei Aquele favor Que pode dar na divulgação Comente embaixo O que você achou do vídeo Se você gostou Se você não gostou O que você gostou Vai poder estar aí Melhorando para os próximos E se inscreva no canal Pra estar dando aquela força Pra mim E estar recebendo As atualizações Até na YouTube Lembrando que na descrição Do vídeo Temos o Twitter E o Discord Do canal Então dá aquela colada lá Mas é isso então Galera Valeu Falou Fui